Nossa, vou montar meu hambúrguer aqui, que ele tá bem lindinho. Acabei de fazer ele, preparar ele. Vou lá buscar um suco pra mim comer. Meu Deus, o seu lanche preferido. Meu lanche preferido. Meu lanche preferido. Se tanto muito, bicho. Eu juro. Meu Deus. Tá muito bom. Não, 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 não. Vou ter que comer isso aqui. Vou pegar aqui um cachorro. Vou botar a casa aqui dentro aqui. Meu Deus, tá muito bom. Eu não sei o que vai acontecer. Vou pegar um cachorro. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Vou pegar um cachorro. É tudo meu Deus. Vou pegar um cachorro.